Se você é em casa, pensa que o espelho serve somente para refletir a sua beleza, está muito enganado. Energeticamente, ele tem muitas funções. Ele é um portal que se abre para a espiritualidade e é um portal que tanto vai quanto vem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a posição desses espelhos. A gente não pode colocar espelhos na porta de casa, porque o espelho não pode fazer esse movimento de ir e vir. Então a gente tem que colocar... é legal a gente ter um espelho na porta de casa assim, mas desde que ele fica parado, você pode colocar ele no batente, por exemplo, ou acima da cabeça. A gente não pode deixar ele também abaixo do rosto. Então ou ele fica na direção do rosto, no batente, onde não tenha esse movimento, ou então acima da cabeça, em cima do batente. E a gente também não pode ter mosaicos na entrada de casa, aqueles espelhos quebrados, porque quando essa energia bate nesse espelho, ela se dissipa e joga para todos os lados. A gente nunca pode ter nenhum espelho quebrado dentro de casa. Justamente pelo fato dele ser um portal, por ele estar quebrado, ele vai te atrair, te levar para um portal dimensional ruim, para um portal que não vai ser legal para você. A gente não pode colocar um espelho também que nos reflita dormindo, justamente porque quando a gente está dormindo, a gente está totalmente vulnerável à espiritualidade. Então quando a gente dorme, o espelho não pode estar refletindo a nossa imagem, para não nos levar para esse portal. Você pode fazer um teste de cobrir esse espelho por 10 dias, para você perceber, para você sentir como que vai ser o seu sono. Se o seu sono ficar melhor com o espelho coberto, você pode criar esse ritual de tampar esse espelho todas as noites, se você não quiser tirar o espelho do seu quarto. No banheiro, a gente não pode ter espelho de frente um para o outro, porque o banheiro é um local de energia pesada, é uma energia mais densa. Então quando a gente coloca um espelho de frente para o outro, a gente gera aquela infinitude que leva a nossa energia embora. Um espelho na porta de entrada de casa, ele ajuda a tirar a energia ruim. Então quando a pessoa chega, vamos imaginar que uma pessoa chega na sua casa com muita inveja, então o espelho ele repele aquela inveja, ele manda aquela inveja embora. Então você pode colocar de alguma forma um espelho, logo que você entra na sua casa, pode ser um espelho ali na frente, que reflete a entrada dessa pessoa. O espelho também é muito usado para decoração. E agora nós vamos revelar alguns segredinhos que ele tem. O espelho ele pode ser usado, utilizado de várias maneiras no ambiente. Ele tem tanto função de decoração, como função de dar amplitude, profundidade, ou até esconder algum detalhe que é indesejável no ambiente. Algum elemento estrutural, por exemplo, um pilar, uma viga. O legal é sempre o local onde ele vai dar profundidade e amplitude. Então quando você entra no ambiente, tem os lugares sempre de circulação da casa, que é onde não vai ter móveis interrompendo. Então o legal é quando você está circulando nesses ambientes, você vê o espelho, porque você dá a sensação que o ambiente continua, que ele é maior. Ou quando você quer duplicar algum móvel, igual na sala de jantar, quando você quer duplicar a mesa, que dá a sensação que ele é maior. Ou no fundo de um ambiente, que dá a sensação que não tem parede, que o ambiente continua. Então é uma sensação quando você entra que o ambiente é maior do que ele realmente é. O espelho ele é clean. Então quando você reveste um móvel, ele vai como se fosse neutralizar aquela peça, ela não vai chamar tanta atenção em questões de cores no ambiente. E ela vai deixar a peça fina, mais chique. Então ele valoriza ela ao mesmo tempo que ele neutraliza o ambiente.